Olá a todos, esse é um programa especial. Olá, Walter. Oi, Martin. Sobre o que falaremos hoje? Bem, falaremos sobre as eleições que estão a todo vapor. Por favor, nós gostaríamos de compartilhar alguns pensamentos para sabermos aonde isso pode nos levar profeticamente. Pois é, muitas pessoas ficam nos perguntando, o que vocês acham? O que vocês acham? O que vai acontecer? A verdade é que ninguém sabe quem vai ganhar. Mas vamos orar antes de começar? Claro, claro. Querido pai, mais uma vez vamos falar de coisas importantes com relação às eleições. E pedimos que o Senhor nos abençoe durante esta conversa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, um dos principais pontos dessa eleição que está em evidência são questões relacionadas à moralidade e com relação ao papel da igreja dentro do Estado. Essa é provavelmente a eleição mais interessante que já vivenciei em toda a minha vida. Sem dúvida, é. Mais do que ano de 2021. Certamente. Mas vamos deixar claro aqui que não estamos adotando nenhum lado. Tampouco nós sabemos quem é que vai ganhar essa eleição. Estamos falando apenas sobre a visão profética. E como o Quigley, o professor jesuíta do Bill Clinton, já havia dito lá na Universidade de Georgetown, os dois partidos que estão em disputa não estão ali para mudar nenhuma política. Muda apenas a cara de quem está fazendo aquilo que eles querem que seja feito. Isso é muito interessante, porque, no fim das contas, quantas políticas implementadas pelo presidente Trump, a última administração acabou retirando? Pois é. Muito poucas. Quase nenhuma. Então, a dialética hegeliana está a pleno vapor. Então, tanto faz se a direita ou a esquerda ganhe, não faz diferença. Agora, de um ponto de vista puramente profético, eu diria que o Trump se encaixa melhor no cenário. Mas, mesmo se a outra ganhar, eu não ficaria surpreso. Porque, uma vez que se trata de uma dialética hegeliana, realmente não importa. Especialmente porque ambos os lados apoiam uma certa organização religiosa. É verdade. Concordo 100%. Os dois participantes afirmam ser religiosos. Sim. Agora, o importante na dialética hegeliana, como disse o próprio Quigley, não importa quem ganhe. A questão é quem está por trás dessas políticas. Será que os dois estão no mesmo time com relação a quem está por trás de ambos os lados? Sim. Com relação ao Trump, ele é um protestante e a esposa dele é católica. Com relação ao outro lado, que se diz de esquerda, a Kamala é a protestante e o Biden é um católico. E também há o judaísmo envolvido. Sim. Então, vamos dar uma olhada nestas coisas aí. Sim, vamos começar. A igreja alemã achava que poderia ficar neutra no tocante a resistir ao mal. Somos apenas uma igreja. Só queremos pregar o evangelho, fazer evangelismo. Mas, quando o mal se levanta, é o diabo que quer que você só faça evangelismo. E isso é uma vergonha. Porque Deus chamou vocês, pastores, para discipularem o povo. Ele os chamou para falarem da verdade. E quando alguém diz que os cristãos não devem se envolver em política, porque isso é nacionalismo cristão, é o diabo falando. Apenas para reforçar o que eu já disse aqui, não existe um aspecto religioso muito forte envolvido? É impressionante. Veja, isso daí foi gravado durante uma reunião de 3 mil pastores e líderes cristãos durante uma fala do Trump. Ele estava presidindo? E ele disse que qualquer pessoa que te diga que você não precisa escolher um lado político, essa pessoa é do diabo. Mas o espírito de profecia diz outra coisa, não é mesmo? Diz exatamente o contrário. Eu quero me direcionar ao Donald Trump. Senhor presidente, eu falo do mistério da sua vida. O Senhor nasceu em 14 de junho de 1946, mas já há muito tempo você foi ungido para esse dia. Uma escritura seria recitada por todo mundo. A escritura apontava para o dia do seu nascimento, para ser usado como um vaso de Deus, uma trombeta para o mundo. Sim, o Senhor nasceu para ser a trombeta de Deus nesse mundo. um vaso do Senhor nas mãos de Deus. Deus o chamou para caminhar de acordo com um modelo, o modelo de Jeú, o rei guerreiro. Ele chamou Jeú para restaurar a sua nação. Ele chamou Jeú para limpar o esgoto que dominava a nação. Jeú fez uma aliança com os religiosos da sua época e é o seu destino fazer o mesmo. Para ascender ao poder, Jeú teve que vencer a primeira dama da nação. Então, para chegar ao poder, você também precisa vencer a primeira dama de uma nação. Jeú derrubou o culto a Baal, no qual crianças eram sacrificadas. E Deus está te chamando para fazer o mesmo em nossa nação, no caso Roe versus Wade, por meio do qual milhares de bebês foram sacrificados. Você foi chamado desde as eras antigas para tirar esta nação do pecado. Senhor presidente, antes mesmo do seu nascimento, Deus o chamou para cumprir seu destino. Eu vou repetir o que já disse. Não existe nessa eleição um componente religioso fortíssimo? Muito forte. Os pastores estão profetizando sobre Trump, assim como foi em 2020. E o que aconteceu com aquelas profecias? Ele está comparando Trump a Jeú. Agora, em alguns achados arqueológicos, em alguns códices, especialmente dos reis sírios, por exemplo, Jeú é retratado utilizando chapéu frígio, se curvando diante dos reis de outras nações em subserviência a eles. Agora, sim, Deus o utilizou como uma vara. Agora, Jeú... Agora, Jeú não era o modelo de como deveria ser a religião. Mas o interessante é que eles chamam o Donald Trump de o trompete de Deus. E eles também dizem que ele vai acabar com a corrupção, vai limpar o esgoto e trazer a renovação profetizada por eles. Mas o outro lado também poderia fazer isso. Porque se a esquerda ganhasse e a pressão do cristianismo aumentasse, ela poderia facilmente levar a uma mudança, principalmente pelo fato de ambos os lados serem religiosos. E a Kamala também mudou um pouco o ponto de vista dela. De forma bem rápida, né? Quando... Quando você ganhar, conforme as coisas se desenrolarem, o que você fará no seu segundo mandato com relação à religião? Quando isso acontecer, nós falaremos com vocês, pastores, e todas as pessoas que encontramos hoje nesse evento para consultar sobre o que é apropriado. Vocês terão acesso direto a mim e a Casa Branca. Afinal, temos que salvar a religião desse país. É sério, a religião está sob ataque nessa nação. Isso é perigosíssimo. Não podemos deixar isso acontecer porque a religião é o tecido da nossa nação. É o nosso fundamento. Não podemos perder a religião e nós não vamos perdê-la. Vocês, líderes religiosos, são muito importantes. São vocês que mantêm esse país unido. Quanto mais poder vocês tiverem, melhor será este país. Eu estou junto com vocês nessa. É como dissemos, esse tipo de afirmação se encaixa perfeitamente na profecia. Se o outro lado ganha, poderia ser quase que um choque, não é? Em termos de mundo religioso. Mas poderia ser também algo que o adversário possa utilizar para ele. Ele sempre trabalha com elementos surpresa. Sim, os planos dele podem se desenrolar tanto da esquerda como da direita. As coisas ficaram mais claras após a eleição. Mas é para este cenário profético e essa nação está caminhando. Seja por meio dos conservadores ou seja por meio da esquerda. Em outras palavras, não importa quem ganhe. Vai acontecer. A questão é que apenas os republicanos estão vocalizando isso. Exato, exato. E ainda mais quando ele fala com o Tucker Carlson. Isso. Mas é como o jesuíta disse. Não importa se a esquerda ou a direita ganhe, a agenda jesuíta permanece a mesma. Você disse que foi salvo por um anjo. Como o céu, o ponto de vista sobre Deus, mudou após ter sofrido um atentado? Olha, eu sempre fui um crente. Mas, como disse certa vez um pastor chamado Robert Jeffries, ele é do Texas. É um cara legal, Robert Jeffries. Ele disse, Sabem, o Trump pode não ser o melhor cristão de todos, mas é ele que vai nos levar à terra prometida, porque ele é o melhor líder de todos. Ele é um cara durão. Ele pode nos conduzir por meio dessa loucura. Ele era um grande apoiador meu. E hoje eu tenho esse apoio gigantesco dos evangélicos. E isso porque eu ajudei muitos religiosos. Vocês sabem, nós estamos juntos nisso. Mas ele disse, pode até ser que o Trump não conheça muito da Bíblia. E você sabe, o pessoal também pegava no pé do Ronald Reagan, Jimmy Carter, por muito tempo por causa disso. Mas o Trump pode não ser muito religioso, mas ele sabe trabalhar. E realmente, eu fiz um trabalho espetacular. Eu trabalhei muito para salvar a religião, porque tem muita gente que quer acabar com a religião em nosso país. Esse homem é a personificação da humildade, né? Martin, essas eleições estão tão interessantes. Mas ela parece muito com o anterior também. A gente também teve essas coisas na outra. As pessoas podem assistir. Quando você pregou aquele sermão sobre o Trump, no fim das contas, nada mudou. Nada mudou. Isso já vem desde a outra. A diferença é que os ânimos estão ainda mais acirrados. Os nervos estão a flor da pele. A polarização está num nível como nunca vimos antes. E isso, aliado aos desastres naturais, trarão uma enorme mudança. Não importa quem ganhe. Com certeza. Por exemplo, veja esses dois últimos furacões que atingiram a Flórida e a Carolina do Norte. E veja o que aconteceu na Espanha agora. Ah, é. Veja só. Que terrível. Só por curiosidade. Digamos que a Kamala ganhe. Por acaso, esses sentimentos todos desaparecerão? Não, apenas aumentarão. Vão crescer ainda mais. Então, mesmo que ela ganhe, os ânimos ficarão ainda mais aflorados. Isso poderia levar a uma guerra civil? É, claro. Mas, ainda que não siga por esse caminho, o cenário ainda se encaixa com o que diz a profecia. Caso não troscorra desse jeito, talvez será um outro evento. Violência, ou seja lá o que for, mas a coisa vai nessa direção. Sim, sem dúvida. Ao olhar pra trás e analisar a jornada da minha vida, hoje eu vejo que foi a mão de Deus que me conduziu para onde eu estou hoje. No dia 13 de julho, lá em Butler, na Pensilvânia, a minha fé foi renovada. Lá naquele dia, eu literalmente fui salvo por aquilo que pareceu uma mão sobrenatural. Eu quero agradecer a Deus por ter me salvado para um grande propósito, que é o de reconstruir essa nação. Eu gostaria de enviar uma mensagem simples aos cristãos de toda a América. É hora de salvar o país. É hora de se levantar. Eu acho que é muito importante que todos aqui essa noite saibam, como já sabe o Dr. Ben Carson, que está aqui conosco, que os religiosos não são uma ameaça ao nosso país. Na verdade, eles são a alma de nossa nação. Isso não se alinha com o que o Jonathan Cahn disse? Sem dúvida. Deus escolheu Trump desde o seu nascimento. O Trump será o trompete, ele será o Jehu, ele vai limpar o esgoto, vai purificar a moralidade. O decreto dominical não se encaixaria nesse cenário? Claro, porque todo mundo cristão adoraria isso. Eles querem isso. E o decreto dominical não está ali no projeto 2025? Mas o Trump se distanciou desse projeto. Mas não foi a administração dele que escreveu esse documento? Esse distanciamento foi puramente eleitoral. Mas, de novo, Martin, é muito interessante. Eu tenho certeza que, mesmo que ele não esteja fazendo do alarde sobre esse projeto 2025, haverá algo parecido com isso no fim das contas. Sem dúvida haverá. Sem dúvida. Pode não ser alguma coisa super evidente, mas virá pela porta dos fundos. Mas e os aliens? As pessoas têm muito interesse em alienígenas vindo do espaço. E eu sei que você se interessa também. O quanto você sabe sobre isso? Muita coisa. É mesmo? Sim. Então fale. O quanto você pode falar? Veja. É, tipo, super secreto? Olha, se depender do que fizeram, no caso, o Hunter Biden, eu posso falar o que eu quiser. Mas, veja, eu fiz perguntas a certas pessoas. E olha, eu nunca fui interessado nisso, tá? Eu vou ser honesto. Eu nunca acreditei nessas coisas. Eu falei com pessoas da Área 51, que hoje se tornou uma grande atração turística, né? A Área 51, lá em Las Vegas, você sabe, né? Pode postar que eu sei. Então, eu entrevistei pessoas de lá, pilotos, pessoas confiáveis, gente muito boa em tudo o que fazem. E eles disseram que sim, que viram coisas muito, muito estranhas. Pessoas me perguntam isso de todos os lados. Você acha que os alienígenas virão? Acha que virão em disco os voadores? E o que você acha? Veja, não há razão para desacreditar disso. Não há razão para achar que não há vida lá fora. Mas tipo, OVNIs, seres super sofisticados? Eu entrevistei três ou quatro desses caras. Gente muito boa mesmo. Do tipo que você adoraria ter como seus filhos. Realmente gente confiável. Eles me garantiram que há algo lá fora. Existe sim alguma coisa. Martin, o que você acha disso? Olha, muito interessante. Quando ele foi perguntado assim na lata, ele disse, olha, não é uma coisa surpreendente achar que tem vida fora da terra? Então, ele acha que tem. Pode acontecer, não é? E como essa crença se alinha com a profecia de que o diabo se disfarçará de um anjo de luz personificando até mesmo a Cristo? Não foi o próprio Jesus que disse para tomarmos cuidado do lado do inimigo. Não temos a Alice Bailey dizendo que a externalização da hierarquia passaria a se manifestar a partir de 2025. Mas veja, eu não estou dizendo que vai acontecer. A questão é que todos os indícios estão apontando para uma ocorrência sobrenatural que vai acontecer muito em breve. Quando fizeram a mesma pergunta para Kamala Harris lá no Jimmy Camel, ela disse que isso passava dos limites, que ela não diria nada a respeito. Todos querem saber a respeito disso. É interessante. Estamos de volta com a vice-presidente Kamala Harris. Veja, eu li alguma coisa recentemente sobre telefonemas que você teria feito logo após a desistência do presidente Biden. Nesses telefonemas você teria ligado para o seu pastor? Pode nos dizer para quê? Sim, eu liguei para ele porque eu precisava de uma conexão, uma conexão espiritual. eu precisava de conselho de oração. E existe uma parte lá da Bíblia que fala sobre Esther que foi designada para o tempo dela e foi sobre esse assunto que nós falamos. Foi algo muito confortador para mim e... Você ora todo dia? Eu oro todo dia. Às vezes eu oro duas vezes por dia. então eu eu cresci frequentando uma pequena igreja de bairro ali em Oakland na Avenida 23. Eu fui criada acreditando em um Deus de amor. Eu acredito que fé que a fé é um verbo ou seja você você tem que viver sua fé e que a maneira que alguém deve viver sua fé é trabalhar pensando em como servir as pessoas como erguê-las como se preocupar com elas e sabe é isso que guia o meu trabalho para mim é isso que importa. É interessante que ela também tenha esse elemento da fé. Eles estão tentando retratá-la na mídia como sendo anti-fé usando aquele evento no qual certas pessoas falaram sobre Jesus no comício dela e ela os repreendeu etc. Mas a questão é que a fé está sendo utilizada como uma ferramenta e aí eles querem mostrar para o povo que ela tem sim uma conexão com fé com religião ao mesmo tempo ela foi a primeira a querer aprovar casamentos gay etc. Quando você olha para o Papa Francisco e seu posicionamento sobre isso você tem os conservadores católicos contra ele mas a questão é que o papado nunca muda ele só joga o jogo e temos que falar sobre essa questão do papado nunca mudar com certeza a gente falar sobre isso no próximo e aí professor então é um jogo bem interessante e o objetivo desse jogo é conduzir o povo a uma determinada mentalidade que é de seguir após o Papa é exatamente isso que você está dizendo toda essa eleição está servindo para conduzir o povo a uma direção a uma mentalidade só que essa mentalidade ela exige concessões então até mesmo se a legislação se tornar religiosa ela precisa ter um certo ângulo secular digamos você esteja falando a respeito de mudança climática ou do decreto dominical venha isso da direita ou da esquerda não faz diferença porque no final das contas o resultado final será o mesmo então vamos resumir assim esta é a eleição mais interessante até o momento com relação a profecias bíblicas tanto faz se as profecias se cumpram pela esquerda ou se elas se cumpram pela direita de qualquer forma será muito interessante observar e nós vamos falar mais sobre este assunto após o término das eleições muito obrigado vamos orar então querido Deus o cenário profético está tão claro e as coisas que ouvimos estão tão alinhadas com aquilo que o senhor previu estamos tão interessados em saber se vai vir de um lado ou de outro que queremos saber o resultado dessa dialética hegeliana mas em breve saberemos ajuda-nos a dar a aplicação correta destes eventos em nome de Jesus amém amém hola amigos pastor doug bachler estamos aqui no amazing fãx booth at the national asi convention and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation april 17 we hope that you'll come come with a smile and be praying for the event hola mis queridos hermanos de brasil tengo planes de estar en sao paulo del 17 al 21 de abril del año 2025 el título del campamento es el camino angosto ojalá que puedas asistir vamos a estudiar la biblia profundamente y sé que dios te va bendecir te esperamos allá hello friends this is pastor jean ross i'm here at asi and i want to remind you about the upcoming series of meetings called the narrow way april the 17 through the 21st we hope you're going to be there so if you're planning on coming you want to register we've got some great speakers pastor that bachelor myself and many others are going to be there to inspire you with great messages wonderful music so plan now to be there god bless i am extremely excited to join you guys in sao paulo next year the reason is because the theme camino estreito is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple it's not divided it's very simple it's straight and it's narrow and the excitement of what christ can do when the holy spirit is poured out there you will not want to miss this this will be the most powerful event to ever come to the country of brazil by the grace of god so if you're on the line you're on the fringe make the decision god bless you i'll see you soon hi i'm barbara o'neill and i'm going to be in brazil between the 17th and the 21st of april 2025 at a camp meeting there called the narrow way and i look forward to seeing you there hello my brazilian brothers and sisters it's christian berdal from shepherd's call ministry and i'm so excited to invite you to brazil i'm coming back there's going to be several of us together amazing speakers it's going to be an incredible weekend together so make sure that you sign up here estamos juntos